Uh-oh, uh-oh Yeah, yeah Uh-uh, yeah Yeah, yeah Yeah Sentindo os lábios do teu beijo a vinte Sim, sim, meu bem E a pintura do teu corpo quinte Sim, sim, eu sei O teu sorriso é tão envolvente Parei você tão difícil Sim, sim, meu bem E me aqueço nesse meu calor Eu sei porquê Tu és a flor que desabastou Sem medo de ser sem pudor Tchalalalalalalala Amor de lá, amor de cá Tchalalalalalalala Amor pra dar, amor pra dar Tchalalalalalalala Amor quero ouvir você falar Tchalalalalalalala Amor de lá, amor de cá Tchalalalalalalala Amor pra dar, amor pra dar Tchalalalalalalala Amor quero ouvir você falar Tchalalalalalalalalala Amor de lá, amor de lá, amor de cá Tchalalalalalalala Amor pra dar, amor pra dar Tchalalalalalalala Amor pra dar, amor de cá Tchalalalalala 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 Obrigado.